Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Eu estou feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Amém. 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 Amém.